Você é um petista histórico, de muito serviço prestado, não só o partido como a Ilhéus. Você se sente bem com a presença de Newton Lima no seu partido? Sim, é uma grande aquisição para o partido, um prefeito de uma cidade importante como Ilhéus. Todos nós, os petistas de Ilhéus, ficamos muito honrados com esse pedido que nos foi feito pelo governador Wagner para que aceitássemos Newton Lima em nossos quadros. Todos nós ficamos extremamente satisfeitos. Em nenhum momento você sentiu algum tipo de desconforto? Não, desconforto não. Te orgulho, inclusive? Não, orgulho ainda não, porque Newton ainda tem muito a provar como petista. Mas desconforto ele não causou nenhum, não. Ah, meu rio! Valeu, rio! Valeu!